Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha. Hoje dia 16 de junho. Vamos para a nossa aula de português, caligrafia e matemática. Peguem aí o módulo 2 e abram na página 77. Nós vamos estudar da página 77 até a página 82. Como eu falei no último vídeo anterior, que essas páginas desse livro aqui, nós estamos realizando as páginas do Mais Atividade. Nesse Mais Atividades tem várias questões, várias atividades onde vai ajudar a vocês a treinar o que foi estudado durante todo o período do módulo 2 do conteúdo de português. Aí nós temos aqui na página 77, para que você realize a página 77, a questão 5 e 6, 78 a questão 7, 79 a questão 8 e 9, a página 80 a questão 10 e 11, 81 a questão 12 e 82 a questão 13. E aí na página 77 diz o seguinte, descubra as palavras na peça do quebra-cabeça, depois escreva nos espaços as palavras que você descobriu. Aí temos um animalzinho aqui e qual é a palavrinha que está representando aqui esse animalzinho? É o quati, o próximo, queijo e o outro o nome do número 15, 15 escrito por extenso. Na sexta questão você vai pintar as palavras iguais, de acordo com as cores da primeira coluna. Geladeira, você vai pintar as palavras geladeira, com a cor amarela, a palavra gente, com a cor vermelha, a palavra ginásio, com a cor verde, a palavra gota, com a cor azul e guri cinza, certo? Na página 78 você vai completar os balões de fala, tem aí vários balõezinhos de fala e aí você vai completar. Onde é que você tem que botar cada fala dessa, em cada balão? Aí as pessoas aqui estão representando os sons, aí você vai ver qual é o som que se identifica em cada uma das imagens, né? Você vai escrever dentro do balão de fala. Na oitava questão você vai continuar a atividade sobre onomatopeia, que foi a questão 7 e a questão 8 também é sobre onomatopeia. Você vai ligar para o barulho que faz cada imagem dessa, né? A questão 9 você vai escrever nos balões a seguir as possíveis onomatopeias para gargalhada. Como é que a gente faz uma gargalhada? Na questão 10 você vai escrever as frases de acordo com o código. Você vai prestar atenção ao código, lembrando que frase se inicia com letra maiúscula e não esquecendo de colocar as pontuações, ok? Na questão 11 você vai organizar as palavras a seguir formando as frases. Lembrando que toda frase se inicia com letra maiúscula. Na questão 81 você vai observar o quadro e agora você vai escrever frases empregando o nome da imagem e colocando o sinal de pontuação indicado. Na 13 você vai observar essa história aqui em quadrinho e vai observar a história em quadrinho a seguir. Para completar a história em quadrinho, destaque e cole no espaço correto as fichas da página 9, lá do material complementar. Você vai lá na página 9, deixa a tia mostrar aqui para vocês e você vai colar as falas nos valores de fala de acordo com o que está sendo mostrado. Está aqui ó, essas palavrinhas aqui, ok? Você vai lá e cola, tá bom? Agora peguem aí o livro de caligrafia. Vocês irão abrir o livro de caligrafia na página 60. Vamos estudar a página 60 e 61, 75 e 76, ok? Então abram aí na página 60. Na página 60 nós vamos falar sobre a vírgula. Nós já estudamos um livro de gramática sobre a vírgula, né? Vamos aqui. Ora, vírgulas. Rosana Rios. Escreva as frases a seguir, pontuando-as corretamente. Os nomes dos meus quatro cachorros são Tatá, Dori, Juba e Panda. Você vai copiar essa frase, colocando a vírgula no lugar adequado, onde deve ser. Gosto de banana, maçã, uva, melão e goiaba. Tenho aula de português, matemática, artes e inglês. Você vai olhar, vai ler as frases e vai colocar as vírgulas no local correto. Na página 61 você vai completar o texto a seguir. Escrevendo o nome da imagem, o nome de cada imagem, certo? E colocando a vírgula onde for necessário. Você vai escrever o nome da imagem, vai completar o texto com o nome da imagem e também com a vírgula. Na página 75. Vamos agora lá para a página 75. Na página 75 nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Sinais de pontuação. A tia já explicou para vocês onde é que nós escrevemos os dois pontos e quando é que nós escrevemos o travessão. Os dois pontos nós escrevemos no final da frase para indicar que num texto que seja um diálogo, onde os personagens tenham a fala dos personagens. Então, no texto que tiver um diálogo, você vai escrever os dois pontos quando necessário. Quando você for indicar a fala do personagem. E na fala do personagem, quando o personagem for falar lá no texto, antes da fala do personagem, nós escrevemos o travessão. Agora a tia vai ler aqui o texto. Gozado é quando ponho dois pontos. O travessão já vem de sopetão. Assim que eu coloco os dois pontos, eu tenho a frase lá e eu coloco dois pontos. Aí eu já estou indicando que agora o personagem vai falar. E se o personagem vai falar, eu coloco o travessão antes da fala do personagem. Gozado é quando ponho dois pontos. O travessão já vem logo de sopetão. Todo organizado, de narizão reto. Os dois pontos como se tocasse em seus tropetes agudos uma anunciação de fala. Igual quando o guardião do castelo anuncia a rainha ao seu reino. Desenrola um enorme tapete vermelho. Responda as perguntas usando corretamente as pontuações. O professor perguntou aos alunos. Aqui, quando eu digo assim, o professor perguntou aos alunos. Em seguida, quem é que vai falar? É os alunos, né? É a fala do professor. Aqui o narrador diz assim, o professor perguntou aos alunos. Então, no final dessa frase, eu tenho que colocar dois pontos. Porque eu já estou indicando que alguém vai falar. Vocês trouxeram um caderno de caligrafia? Então, antes da fala, você vai colocar o travessão. De quem é essa fala? Vocês trouxeram um caderno de caligrafia? Do professor. Então, em seguida, eles responderam. Dois pontos. Quando eu digo assim, essa frase. Eles responderam, eu tenho que colocar dois pontos. Porque, em seguida, quem é que vai responder? São os alunos. O que foi que eles responderam? Essa frase aí vai ser criada por você. Ok? E aí você vai fazer a questão B. O item B. E vai lá para a página 76. Onde você também vai ler a historinha a seguir. E vai completar o texto com as falas dos personagens da história acima. E use a pontuação corretamente. Agora vamos para a nossa aula de matemática. Peguem mais uma vez aí o módulo 2. E abro na página 149. 149. Na última aula de matemática. Nós iniciamos o capítulo 6. Que vem com o título medidas 1. E nós falamos da medidas de comprimento. Não foi? A tia estudou com vocês. Explicou o que são medidas de comprimento. E o que é que nós medimos com as medidas de comprimento. Na página 149 você vai realizar a tarefa da página 149. E na página 150 a tia vai falar sobre o centímetro e o milímetro. Porque, gente, a medida do comprimento é o metro. O metro, ele é a medida de comprimento. É com o metro que nós medimos o comprimento das coisas. Então, eu vou usar o metro. Então, comprei um metro de tecido. Comprei um metro de fita. Comprei um metro de corda. Então, a medida do comprimento é o metro. Então, tudo que você vai medir com o comprimento. Você vai usar a medida que é o metro. E dentro do metro, nós encontramos o centímetro e o milímetro. O metro, nós usamos para medir medidas maiores. E o centímetro, nós usamos para medir medidas menores. Certo? Ao utilizar as palavras, as partes do corpo, para medir comprimento, vimos que é possível obter resultados diferentes. A fim de resolver esses problemas. Foram adotadas unidades de medidas de comprimento padronizada, como o centímetro. Olha aí, vocês têm uma régua aí de vocês. E a régua de vocês, geralmente, as réguas vêm medindo 30 centímetros. Então, do zero para o um, está indicando aí um centímetro. Como vocês observam, os centímetros são medidas pequenas, medidas menores. Em uma régua, a distância entre o número zero a um é de um centímetro. E nós podemos, quando a gente pode identificar essa medida, centímetro usando o C e o M. O C e o M quer dizer centímetro. O mesmo ocorre entre os números 1 e 2, entre 2 e 3 e assim por diante. Então, gente, aqui, assim sucessivamente, do 3 por 4 é um centímetro, do 4 por 5 é um centímetro e assim vai. Utilizando a régua, Daniel mediu o comprimento de sua caneta. Olha aí quanto mediu a caneta dele, 14 centímetros. A caneta de Daniel tem 14 centímetros de comprimento. Em seguida, Daniel mediu o comprimento de um pequeno pedaço de barbante. Ele observou que esse comprimento é menor que um centímetro. Nesse caso, para expressar essa medida, podemos utilizar o milímetro, que é identificado pela letra M e M. O milímetro, que também é uma unidade de medida de comprimento padronizada. É um padrão, não muda. Assim, podemos dizer que o pedaço de barbante tem 8 milímetros de comprimento. Então, ele é bem menor do que um centímetro, não é isso? E na página 151 e 152, você vai realizar a atividade. E vamos falar agora do metro, que eu acabei de dizer, né? Vamos falar na página 153. O metro. Nas páginas anteriores, medimos o comprimento em centímetro e milímetro, correto? Geralmente, essas unidades de medida são utilizadas para medir pequenos comprimentos, como foi o caso do barbante e da caneta. Porém, quando é preciso medir algo maiores, outras unidades são mais adequadas, como o metro. Quando a gente vai usar medidas maiores do que o centímetro, nós usamos o metro. E a letra que identifica o metro é a letra M. Uma situação comum de uso do metro como unidade de medida de comprimento é quando medimos a nossa altura, a altura de uma pessoa. Aí nós sabemos quanto ela mede, o tamanho que ela é, certo? Aí a atividade da página 153, a questão 1 e 2, você vai fazer aí. E aqui nós vamos estar fazendo junto com as crianças, ok? Boa! Bons estudos para vocês! Fiquem com Deus e até a próxima!